Fala pessoal, Diego Silva Vasco mandou aqui no vídeo da Studebaker vale a pena. Seize Meso Chinesa tu recomenda antes da Studebaker? Diego, eu recomendo pelo seguinte, eu acho que a Seize, pelo menos as que eu vi, um padrão de qualidade altíssimo mesmo sendo chinesa, captadores bons, ponte boa, fica afinada, acabamento de trastes muito bom, então acho que é uma guitarra que vem pronta, qualquer coisa que você fizer já é upgrade, porque a guitarra tá legal, eu blindaria e regularia, no mínimo, no começo, não sou esse tipo de cara que pega um instrumento novo e já muda tudo, nunca gostei de fazer isso nos meus instrumentos, então eu gosto de me virar com o que vem. Com relação a Studebaker, a impressão que eu tenho da marca, hoje pode ser que esteja diferente, mas a marca já tem aí alguns anos, e indo na loja e vendo, é que não tinha muito esse padrão, sabe? Uma Stratocaster, por exemplo, tinha dois tipos de ponto de trêmulo diferentes e parecia que não tinha padrão mesmo, essa é a impressão que eu fiquei. Hoje pode ser que esteja muito melhor, essas guitarras devem estar vendendo super bem, acho elas caras pelo que elas oferecem, mas isso com base nas que eu vi aqui, ok? Pode ser que hoje esteja muito melhor, então aí a gente espera aparecer uma oficina para eu regular e ver como ficou, ou se a Studebaker quiser mandar uma também, pode mandar e eu devolvo, não tem problema, só para ver, para fazer vídeo, mas não acho que isso vai acontecer, como nunca aconteceu aqui no canal, não acho que ninguém vai mandar nada. Então eu iria na Seize, tá? Acho uma guitarra muito legal para você, eventualmente, se quiser depois fazer um upgrade, mas ela já vem assim, muito legal para tocar. Tá bom? Ficou um pouco longo o vídeo, espero ter ajudado, não se esquece de curtir, se inscreve no canal, ativa o sino de notificações e compartilha esse conteúdo. E aproveita, clica aí nos três pontinhos, vai ali no Valeu ou Valeu Demais, não sei o nome que vai aparecer hoje para você e envia qualquer valor para o canal para ajudar ele a crescer. Um abraço e depois me diz o que você escolheu. Falou!